A geladeira vai para a casa da Solange. Ela pesquisou, negociou e fechou uma compra a prazo. Mas só foi assim porque ela não vai pagar juros. Falou, vamos ver no site, porque eu já tinha visto em outro lugar no site, né? Mais barato. Aí vim aqui, ele negociou comigo, comprei o que eu queria. O caso é que o mercado de aparelhos eletrônicos no país vai ganhando novo fôlego. Segundo o levantamento da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, foram vendidas 44 milhões de unidades nos seis primeiros meses de 2023. Quase 13% a mais que as 39 milhões de unidades no primeiro semestre de 2022. Nesta loja de Uberlândia, as vendas foram até melhores. Pré-pandemia, ele deu aquela estagnada e agora ela vem numa crescente. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a gente está tendo um aumento de 37% de vendas, de aumento. Só que tem uma pedra ainda no sapato do setor. Segundo os fabricantes de eletroeletrônicos, hoje a gente tem um cenário em que a inflação está em queda e se estabiliza. O frete está mais em conta e também o preço das matérias-primas está mais baixo. Ou seja, os juros acabam se tornando a grande barreira para que os produtos tenham a diminuição do preço e, claro, atraiam os clientes. O comércio de eletros é visto pelo governo federal como importante para impulsionar a economia. É estudada, inclusive, uma forma de retomar incentivos para a linha branca, encontrando uma maneira de baratear a compra de eletrodomésticos. A alta nos juros impacta especialmente nas vendas dos produtos de grande porte, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar, comprados a prazo geralmente. Tanto é que o aparelho com maior crescimento de vendas neste ano foi a Airfryer, com vendas 85% maiores na pesquisa nacional. É um produto de menor valor. Para comprar itens mais caros, aí é preciso oferecer alternativas. Aquele cliente que fica muito em dúvida, a gente fala assim, você está tendo esse valor aqui, mas você vai pagar uma parcela fixa. Então, se você atrasar, é fácil você negociar com a loja, o crediário é próprio, do que você negociar com o cartão, que provavelmente o juro vai sair bem mais alto lá. E menos parcela, mas aí em 12 parcelas ficou ótimo o preço para mim, vou dar conta de pagar tranquilo.